E aí E aí Uhul E aí 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 Você conhece Você sabe o que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais São tão saudáveis, tira sim Pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia De pepino Você gosta meu docinho Sim É crocante Digo sim Para pepino Vegetais São tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui Aqui Um pedaço De batata Doce Você gosta Meu docinho Sim, ela é docinha Digo sim Pra batata doce Sim É gostoso Digo sim Vem para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Você gosta, meu docinho? Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta, meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta, meu docinho? Sim, é delicioso Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Tchau, tchau, tchau.